Música Cumprimento os irmãos corpais do Senhor Cumprimento os irmãos corpais do Senhor Quem está muito feliz hoje aqui Encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Se não tiver ninguém bonito aí pode olhar pra mim aqui Cadê o som do teu lado? O teclado que está escondidinho ali que eu não escuto Glória a Deus É uma honra, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um ano Eu fico emocionado em ver o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer É uma alegria estar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo Sérgio Lopes nessa noite De todos os obreiros que estão aqui, de todos os profetas que passaram por aqui E no início dessa madrugada coube a mim A responsabilidade de trazer uma palavra que vai mudar a sua vida hoje Eu não sei se você crê que ainda existem profetas Mas hoje eu estou numa unção que sai da frente, Satanás E chega de papo, os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora No livro do profeta Daniel Glória a Deus Glória a Deus Livro do profeta Daniel Capítulo de número 10 E o versículo de número 12 Está escrito assim E então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus São ouvidas as tuas palavras E eu vim por causa das tuas palavras E quem pode dizer um amém, faça Amém Aperte a mão dele ou dela com carinho Até eles falarem aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos nesta madrugada No início desta madrugada, ó Pai Em uma noite tida pela nação brasileira Como uma noite carnavalesca Onde Satanás impera com seu espírito de engano Em uma festa pagã Em uma festa pagã Amparada pelos cofres públicos Onde neste exato momento Centenas de milhares de jovens Estão se drogando Estão se prostituindo E daqui dois ou três dias Garotas estarão chorando Pelos corredores de hospitais Tendo que fazer uma gravidez Tendo que fazer um aborto De uma gravidez indesejada Enquanto Satanás opera do lado de fora deste ambiente Aqui neste espaço físico Ainda tem quem manda, Pai O Espírito do Deus Todo-Poderoso Cerca homens e mulheres E os reveste de poder e glória E enquanto esta igreja unida Começa a glorificar ao Senhor Este glória a Deus sobe E a glória de Deus desce Sob este ambiente, ó Pai Pai, antes que eu comece A desenrolar os seus rolos sagrados E a revelar os seus oráculos para a sua igreja Cerca este lugar com a sua presença E num raio de cinco quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios cinco segundos Para desaparecerem daqui Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder Na sua glória que vai descer sobre nós Pai, o segundo pedido que faço É um pedido que me acompanha Desde a minha adolescência Se ainda tenho crédito no céu contigo Como pregoeiro da sua palavra Abre a porta do céu sobre este ambiente E aqui, Senhor, no espaço das Américas Envia, Senhor, uma comitiva de anjos Que estes anjos desçam Trazendo brasas de fogo nas mãos Que comecem a esparramar Estas brasas entre nós E onde houver um crente Possuído pela sua presença Renova ele Agora Vou repetir Não existe vítimas aqui Existem sobreviventes E os sobreviventes se preparem Porque depois dessa noite Deus vai plantar um par de asas Nas suas costas E vai te fazer voar Cadê os filhos das águias dos céus aqui? Cadê os homens e mulheres Que querem se levantar hoje Com uma unção poderosa Para caminharem no tapete Da revelação divina Para dizerem a Satanás Que o reino deles Está comprometido Para dizer aos homens Que matam profetas O profeta mesmo morto fala Mas Deus me manda aqui Para te dizer Ainda que você esteja morto Se crer no que eu estou falando Esta noite haverá uma revolução Uma ressurreição neste vale Sinta o vento aí nos ossos Para ressuscitar É Daniel No meio do cativeiro No meio de homens derrotados O espírito dele é excelente E ele se destaca Ele é arrastado Para dentro do palácio E o diabo Como vê que não consegue destruir ele Por dentro Tenta corromper ele Com o manjar do rei E Daniel recusa O manjar do rei Porque era consagrado Aos deuses E então Para debochar dele O próprio rei Manda fazer o manjar Para ele Chuchu Batata Beterraba Sem sal Sem óleo Só cozido na água E ele come aquilo Um dia Dois Três Vários dias E todo mundo comendo O bom e o melhor Na mesa do rei Dias depois Todo mundo que participou Do banquete do rei Está dentro do banheiro Com dor de barriga Estão com uma desinteria Estão com uma diarreia Estão sofrendo Com vírus Com bactérias E o menino Daniel Só comeu chuchu Batata E beterraba Sem sal Sem óleo Sem vinagre Está forte Robusto E corado E é Deus Respondendo do céu E dizendo Quem renuncia A qualquer coisa Por mim Eu destaco No meio De todos os demais Eu profetizo Que o que Deus Vai fazer na sua vida Vai ser tão grande Mas tão grande Mas tão grande Repito Vai ser tão grande Mas tão grande Mas tão grande Que aqueles Que armaram Uma situação de morte Quando verem Deus Te exaltar Vão perguntar Qual é a sua dieta Porque eu quero participar Desse banquete também Tem gente aqui Que estava morto Em casa Quer ver Quem aqui Já assistiu um DVD meu Aí por favor Levante a sua mão Quem estava com a vida Destruída E depois que ouviu Uma mensagem Se colocou de pé Eu não tenho culpa O assassino De profeta Se Deus me deu Essa graça Pense num Deus Que está se mexendo No trono agora Vou repetir Pense num Deus Que está se ajeitando No trono Porque uma pregação Como essa É inspirada por Ele É Ele falando Na minha boca E cada vez que eu falo A dor que eu sinto Ele sente É Deus olhando pra você E vendo Onde é que foi Que te pegaram Qual foi a história Que criaram Qual foi a calura Que levantaram Qual foi a arma Que usaram Qual foi a força Que motivaram Deus está se mexendo No trono Se prepara Pra vitória Um Você nunca mais Será o mesmo Depois de hoje Um e meio Deus está entrando Na peleja Da sua família Da sua família Dois e meio Deus está mudando O curso da história Por completo Dois e setenta e cinco Olha o sermão De guerra Ano de restituição Mas com alegria Quanto velho O sermão De guerra Com alegria Não mais alto Com alegria Levante a mão Olhe pra mim Nessa vida Você tem que ter coragem Pra mudar Diga o sermão Nunca é tarde Pra mudar Principalmente Pra melhor Você sabia Que até a música Muda Quando o músico Resolve mudar A música No tom triste Te faz chorar No tom alegre Te faz dançar E se a minha bíblia Diz que um coxo Paralítico Curado Entrou no templo Dançando Saltando E glorificando A Deus Se podem pular Carnaval lá fora Eu quero É dançar Aqui dentro Dois e noventa e cinco Vai haver uma restituição Na sua história Três Joga no chão Pisa em cima Tchau Tchau Tchau